O concurso da Cefaz do Rio de Janeiro esquentou de vez, afinal, a Banca Sebrasp, conhecida também como Banca CESP, foi confirmada como organizadora deste setame tão aguardado por candidatos que se preparam para a área fiscal. E deve ser uma das melhores oportunidades no curto prazo. Serão oferecidas 45 vagas para o cargo de auditor fiscal e 150 vagas para analista de finanças públicas, sendo, neste caso, 30 vagas imediatas e 120 vagas para o cadastro de reserva, cujas remunerações iniciais são de aproximadamente R$ 27 mil para o cargo de auditor fiscal e R$ 10 mil para analista. Lembro que a perspectiva é que as 45 vagas ou grande parte dessas vagas de auditor fiscal sejam destinadas para a área de tecnologia da informação. Não estou dizendo que você deve ter formação nessa área. Não. Existe a superintendência de tecnologia e informação e comunicação e a expectativa é que grande parte dessas vagas sejam destinadas a esse setor. Portanto, isso quer dizer que, na minha opinião, não temos nenhuma informação a respeito disso, mas, na minha opinião, a prova deve vir com a cobrança da tecnologia da informação de uma maneira. Apesar do que, convenhamos, já tem sido uma tendência para provas da área fiscal. Comenta aqui embaixo se você está preparado ou não para essa prova de tecnologia da informação. Bom, segundo o projeto básico, obtido com exclusividade pela excelente equipe de jornalismo do Direção Concursos, a prova de auditor fiscal contará com a aplicação de duas provas objetivas, cada qual com 100 questões de múltipla escolha. Então, veja que vai ser a Banca Sebrasp umas questões do tipo múltipla escolha. Aliás, o concurso da Cefaz do Rio Grande do Sul, o último, foi aplicado pela Banca Sebrasp, também nesse estilo, além de duas questões discursivas que, em regra, são sobre disciplinas específicas, como legislação tributária, estadual e direito tributário. No entanto, teremos que aguardar a publicação do edital para maiores informações a respeito de quais disciplinas, quais serão os conteúdos que poderão ser cobrados nessas duas questões discursivas. Bom, a aplicação de questões discursivas é, inclusive, uma novidade nesse certame em relação aos últimos seis concursos para o cargo de auditor fiscal, que sempre contaram apenas com a aplicação de duas provas objetivas, cada qual com 100 questões, somando ali 200 questões. Ainda não sabemos como será a aplicação dessas provas, ou seja, serão em dois finais de semana, talvez uma prova objetiva no sábado à tarde, outra prova objetiva no domingo pela manhã e as questões exclusivas no domingo à tarde. Não sabemos, mas eu acho que para um dia só vai ficar puxado, né? Duas provas objetivas, cada qual contando com 100 questões, mais duas questões exclusivas. Tudo por um dia só vai ficar complicado. Enfim, esses questionamentos só serão respondidos com a publicação do edital. Mas eu quero saber a sua opinião. Comente aqui como que você acha que serão aplicadas essas provas objetivas e também as questões exclusivas para o cargo de auditor fiscal. Por fim, segundo o projeto básico, a prova de analista de finanças públicas contará com a aplicação de 140 questões objetivas, também de múltipla escolha, sendo 60 questões de conhecimentos gerais e 80 de conhecimentos específicos. Além disso, haverá a cobrança de uma questão exclusiva. Nesse caso, eu imagino que todas essas provas sejam aplicadas ali num dia só. Por exemplo, domingo pela manhã e domingo à tarde. O fato é que se você quer conquistar uma, apenas uma dessas vagas, o momento de intensificar os seus estudos chegou. Comente aqui se você quer o lançamento de uma turma dos feras, turma dos feras específica para esse setâmetro, uma dos feras que é aquela preparação ali do tipo reta final, né? Revisões de temas relevantes, muitas aulas de resolução de questões, simulados, né? Que tanto fez sucesso nos concursos aí do TCU, da Receita Federal, Cefaz de Minas, Cefaz de Mato Grosso. Se você quer uma turma dos feras, comente aqui que a gente vai providenciar para você, hein? Algo de qualidade totalmente específico para o concurso da Cefaz do Rio. Bom, conte com o Direção Concursos nessa jornada. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para você. Independente de qualquer coisa, você já tem que estudar num ritmo ali pós-edital. O concurso da Cefaz do Rio esquentou de vez e há informações de que o edital ainda vai ser publicado no ano de 2024. Imagino que as provas sendo aplicadas ali no primeiro semestre de 2025. Um grande abraço e até a próxima!